Começando mais um vídeo rapaziada, estamos aqui em Curitiba, vamos montar um simulador de surf aqui nesse espaço 8 da manhã, a gente está começando a trabalhar daquele jeito que você já conhece, puxando os materiais de lá Então vamos acompanhar com a gente essa obra irada, é bem divertida esse simulador, vamos com a gente Isso aí, 10 para as 10 galera, rampa já, primeiro módulo posicionado, vamos começar o segundo agora para encaixar lá Está vendo a onda, a ondinha ficou irada, vou falar para vocês, gostei para caramba uma ondinha E vamos seguindo com a gente então rapaziada, depois eu mostro tudo pronto, vou dar um rolê Essa onda tem 3 metros de largura, então ela não é muito larga, compacta Para a gente fazer um rolezinho no quintal, galera do simulador de surf, galera do surf Então acompanha aí toda essa galera, já já a gente está terminando e vamos testar Vocês acompanhando junto, Green Ramps em Curitiba E aí galera, voltamos, 20 para as 11, a gente inverteu a rampa para lá ficar a parte de descida E aqui desse lado fica a onda, certo? Então vamos nessa, vamos trabalhar, vamos terminar o último módulo agora da parte reta Colocar lá, esticar as rondas, nivelar, as ondas, nivelar E é isso, vamos nessa, tem bastante trabalho ainda galera Faltam 10 minutos para meio dia em Curitiba E a estrutura já está pronta, travada, nivelada, posicionada Compensado, já estão aqui Agora a gente vai dar aquela paradinha para almoçar, certo? E terminar, a rampa ficou irada Ó, vou mostrar mais aqui Para ter uma noção Dá uma rasgada Volta, volta de beck Vai, vem de pão Bem divertido, eu particularmente gosto, né? É, de fazer um rolê Fica aqui uma hora, tendo rasgado Já fiz na Chapada Diamantina Já fizemos lá em Portugal Então bem da hora Vamos dar as últimas ajustadas aqui Antes de cobrir, certo? Tem que dar uma desgastadinha aqui Entre as formas, certo galera? É, que às vezes não fica, né? Devido ao terreno e também Não fica perfeitamente igual Aqui ficou Aqui já ficou um pouquinho Então a gente raspa aqui Deixa bem niveladinho Para o compensado Não interfere também Mas para o compensado encaixar certinho Não ficar nenhuma Ondulaçãozinha mínima que fica, né? Com a experiência A gente montando muitas A gente já viu Ó, vocês veem que aqui também Ó Desnivelou Então a gente nivela ela agora aqui E vamos, vamos Tá bom? É isso aí galera Quatro horas da tarde A gente acabou de finalizar Já andei Vou postar ali para vocês O rolê antes da pintura Então ficou bem divertido Ficou cinco de comprimento Três de largura, certo? Essa parte aqui tem noventa da onda Uma onda suavezinha Vocês vão ver Dropar, dar uma rasgada Vai, dar uma rasgadinha lá Volta Back From Irado Para ficar uma hora Indo e voltando assim Vocês vão ver depois eu andando ali E é isso Vamos para a próxima Estamos seguindo agora para São Carlos No interior de São Paulo Lá para dentro de Campinas Certo? Mais uma vez aqui em Curitiba Cidade especial Curitiba E é nóis rapaziada Se inscreve no nosso canal Dá o like Curte o nosso vídeo aí Que é muito Importante para nós A gente responde todos os comentários E tamo junto Ixi Faltou O adesivo aqui Vou lá buscar então A ajudante já está tomando um cafezinho Eu vou lá colar o adesivo Então eu volto a fazer mais um videozinho Então para mostrar o adesivo E aí E aí Tchau, tchau.